Música Música Ej, alipasa, buri vagel, Música 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 E porra, porra, me metade, Koshim, monshine, koshom e line E koshim, monshine, koshom e line E a monshine, koshim, monshine, koshim, monshine, koshim, monshine Amor ela será maior de thena Sonhas nos canadras Sonhas nos gravuras Sonhas nos claras Música 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 Jede para a chance, para me brue, se que venha, o que as perdoe muhe O que venha, o que as perdoe muhe, mimile que a ti, o que as perdoe O que as perdoe muhe, se que venha, o que as perdoe muhe O que as perdoe muhe, se que venha, o que as perdoe muhe O que as perdoe muhe, se que venha, o que as perdoe muhe O que as perdoe muhe, se que venha, o que as perdoe muhe O que as perdoe muhe, se que venha, o que as perdoe muhe O que as perdoe muhe, se que venha, o que as perdoe muhe Amém. . 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 Legenda por Sônia Ruberti